Ó, capítulo 3 do regulamento da Copa do Brasil, atenção, os clubes devem inscrever os atletas que serão relacionados na Copa do Brasil através do sistema gestão web, o prazo limite de inscrição de atletas na Copa do Brasil é o dia 9 de setembro de 2024, lá na frente, pode escrever a tela na frente, somente poderão ser inscritos os atletas cujos registros estejam publicados no BID em favor do respectivo clube, então eles precisam estar no BID, ok? Parágrafo único, os clubes poderão inscrever um número ilimitado de atletas na Copa do Brasil, pode botar 20, 30, 40, 50 jogadores. Artigo 6º, a contratação de novo atleta pelo clube, seja como profissional ou não profissional, habilita a sua atuação pelo clube na Copa do Brasil a partir do dia seguinte à data de publicação do seu nome no BID pela DRT, desde que antes do início de cada fase da competição, ou seja, caso já disputada uma partida da fase, somente terá condições de jogo para a fase seguinte se o clube obtiver classificação. Então aqui está claro que se o Inter já tivesse feito, não é o caso, porque esse duelo entre Inter e Nova Iguaçu não tem dois jogos, só tem um, mas vamos lá, se o Inter fosse enfrentar lá o Bahia, na terceira fase da Copa do Brasil, tivesse jogado um jogo contra o Bahia e o Borré tivesse chegado no meio da semana, entre os dois jogos, ele não poderia jogar. E aqui, está bem claro assim, desde que antes do início de cada fase da competição, mas ele não diz se é o início da fase para todos ou se é o início da fase para o time em questão, porque o início da fase para o Inter é na quarta-feira, então ele teria que estar um dia antes regularizado. Daí tem ali os requisitos e tal, tá? O Inter tem um parecer verbal, isso é importante que vocês saibam, que o parecer que o Inter tem, ele é verbal por parte da CBF, que diz, ok, pode botar ele em campo, é antes do jogo contra o Nova Iguaçu, só que o Inter não quer botar o cara só por ter ouvido o que disse o jurídico da CBF. o Inter quer um parecer no papel, o Inter quer um documento da CBF, entidade que organiza a gloriosa Copa do Brasil, dizendo o seguinte, está liberado, o Borré, o Bernabéi, que deve chegar aí também nessa semana a documentação dele, ele também deve chegar por aqui, Thiago Maia, e não sei mais quem, no jogo contra o Nova Iguaçu, pode colocar. O Léo Oliveira, meu amigo Léo Oliveira, que está lá em Barcelona, entrou no Sala de domingo, e eu achei que o Sala seria um programa tranquilo, e ele deu, ainda bem que é a opinião dele, eu estou torcendo para que seja opinião, porque opinião o cara pode discordar, né? Agora, se ele tem isso como informação, eu fico doente. O Léo disse, olha, em alguns jogos, não estranhe se o Alan Patrick ficar no banco de reservas. Eu não consigo imaginar nenhum cenário isso acontecendo, o Alan Patrick ou o Valencia. Esses dois jogadores, esses dois jogadores, Alan Patrick e Valencia, eles não podem sair do Inter, nunca, 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 tem que, lesionado, tem que dar uma olhada legal para ver qual é a lesão, dor de cabeça, febre, resfriado, nem pensar, vai para o jogo, estou fazendo uma figura de linguagem, né, gente, vocês entenderam, Alan Patrick e Valencia são os intocáveis do time do Internacional. Esses não saem. Depois, a gente pode discutir numa segunda prateleira, Borré, que não jogou ainda, e é só por isso, porque eu tenho muita confiança de que ele vai chegar e vai jogar e vai dar resposta, mas por ele não ter jogado ainda, ele fica um pouquinho abaixo de quem já está adaptado aqui, Alan Patrick e Valencia. então ele fica ali, não pode ficar no banco, também. Aí, um pouco mais abaixo, eu tenho o Maurício, que está jogando muita bola. O Maurício, desde que voltou, no Clássico Granal, ele foi dividindo com o Alan Patrick aí, o melhor em campo do Inter, nos jogos. Então, o Maurício também não tiraria. Naturalmente, sobram, nesse debate, Bruno Henrique e Wanderson. Eu sei que os dois são importantes, estão jogando bem, mas nós não podemos escalar com 12 nem com 13. Então, tem que sobrar para eles. Thiago Maia é o 5 que a gente tanto pediu para abrir meio campo. Com isso, o Arangues vai para dele. Na verdade, a dele também, ali atrás, ele foi muito bem na Alemanha também, assim. Tem o pessoal me sugerindo 3-5-2. Eu precisaria olhar com mais calma e eu não tenho a convicção de que o Kudê faria isso. Então, assim, Thiago Maia abre o meio campo. E o Wanderson, sim, o Wanderson é muito importante. O Léo falou sobre isso. Ele é avalista do esquema de jogo do Kudê. Ele, por um lado, o Maurício, por outro. Mas aí eu tenho que analisar a chegada de outros jogadores e o técnico, ele precisa demonstrar competência de gestão de grupo e, principalmente, de organização de um novo sistema de jogo a partir da chegada de jogadores tecnicamente melhores. Então, para mim, quem sai do time para a entrada do Thiago Maia e do Borré são Bruno Henrique e Wanderson. Neste momento, muitos jogos, muitos jogos, o Kudê vai ter a opção, por exemplo, joga Inter e Maracaibo pela Copa Sul-Americana na quarta-feira. No domingo, o Inter joga contra o Botafogo no Berahil. Contra o Maracaibo, tu pode tirar ali o Enner Valencia do jogo porque o Valencia sentiu uma dorzinha no joelho. Leva ele para o banco de reservas. Vai com o Alário e o Borré. Ou tira o Borré e bota o Alário, fica Valencia. Pode. Mas o jogo do final de semana, como prioridade de campeonato brasileiro, vai jogar o Valencia. Vai jogar o Alain Patrick. Os melhores irão jogar. Vamos pegar final de campeonato. Final da Copa do Brasil, lá no final do ano. Final da Copa do Brasil, jogo único, né? Inter e São Paulo defendendo o título. Eu não posso cogitar a possibilidade do Alain Patrick começar no banco de reservas porque a ideia de jogo para esta partida que é decisiva requer uma maior intensidade. Não, não. O Alain Patrick só não vai jogar se ele tiver sem o tornozelo. Daí ele não joga. Mesma coisa, Ener Valencia. O time com o Ener Valencia é um. O time do Inter sem o Ener Valencia é outro. E é só ele lá na frente que tem essa capacidade de ser diferente. O Borré não tem essa mesma capacidade. O Borré é uma grande contratação do Inter, uma das principais do futebol brasileiro, mas ele tá, na minha opinião, né? Na minha opinião, um pouquinho abaixo do Ener Valencia, tá? E que bom que ele vem pra complementar a Ener Valencia. E essa dupla vai ser a melhor do futebol brasileiro. Vai ser. Então, assim, o Inter tem dois jogadores intocáveis, Alain Patrick e Ener Valencia.